E por honra, que toda glória seja dada ao Senhor, pois ele é digno, aleluia, de toda glória, de todo vovô, de toda exaltação, poderoso e santo é o Senhor, por isso estamos aqui, pela sua misericórdia e graça. Amém, amada igreja do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, em o nome de Jesus, glória a Deus. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está de Zé. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, Eluco, Mordomomó, de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse o Espírito a Felipe, chega-te e junta-te a este carro. E correndo Felipe, e quando Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não lhe ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Amém, igreja do Senhor. Poder se sentar nessa noite em o nome de Jesus. Vamos continuar fazendo a leitura. Ouvado seja o nome santo do Senhor. O lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que eu tofia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida retirada era a terra. Continuando o versículo 34. E respondendo eu nuco a Felipe, disse, rogo-te de quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse eu nuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Versículo 37. E disse Felipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram.